Bom dia, infantil! Tudo bem com vocês? Infantil, hoje é segunda-feira e hoje a nossa atividade é da página 67. Olha só, primeiro a mamãe vai procurar aí no celular dela ou no computador a história da cigarra e da formiga. A mamãe vai ler junto com vocês, vocês vão prestar bem atenção, tá bom? Depois, vocês vão escutar a leitura da aboneca. Olha só, esse texto aqui. A mamãe vai ler junto com vocês e vocês vão acompanhar assim com o dedinho, tá bom? Depois vocês contam aí pra mamãe o que aconteceu nessa história da aboneca. O que será que elas brigaram? Será que elas dividiram em brinquedo? Tá bom? E hoje também na página 69, olha só. A gente vai fazer um chocalho com as embalagens do Danone. Peçam aí ajuda pra mamãe, passam fita, olha só que legal. E chacoalha aí e manda no vídeo pra Proluana, combinado, infantil? Um beijo e até amanhã. Tchau! E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL